A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outra vez te revejo Cidade da minha infância, pavorosamente perdida Cidade triste e alegre Outra vez sono-me aqui Outra vez te revejo Com o coração mais longínco A alma menos minha Através te revejo Lisboa e Tejo É tudo Transiunto e inútil De ti e de mim Estrangeiro aqui como em toda a parte Casual na vida como na alma Eu gosto de ir ao futebol Gosto das pessoas que me rodeiam São uma verdade Gosto de ir a um centro comercial Como o Vasco da Gama Gosto muito de atravessar o rio Tejo No Cacilheiro Gosto muito de falar com os meus filhos Gosto muito dos meus filhos Gosto muito da minha família Gosto muito dos meus amigos De conviver com amigos De irmos almoçar Gosto de passear pelas montras Gosto de ver um filme lá no cinema Gosto de ter uma mulher Que eu me sinta bem com ela Também gosto de Martinho da Vila Maria Betânia E apanhar um ar fresco ao pé do Rio Tejo Gosto de passar a noite num bom hotel Gosto de muitas coitinhas Gosto de passar a aula Mulheres lindas Gosto de viajar à Portuguesa Gosto dos pais que já gostei Gosto de eles no hotel Gosto de cantar fora Gosto de cantar Gosto de cantar Gosto de cantar Music é Gosto de cantar Goste isto mas Som sem abrigos Sou sem abrigo E som sem abrigo Sou sem abrigo Mas sou sem abrigo Fantasma a errar em salas de recordações Ao ruído dos ratos e das estábuas que arranjem No castelo maldito de ter que viver Outra vez te revejo Mas a mim não me revejo Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico e em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim um bocado de ti e de mim um bocado de ti